Acontece hoje e amanhã, sexta-feira, no campus da Universidade Federal do Piauí, aqui em Picos, o Imuniza UFIP. O projeto busca fazer com que alunos, professores e até a população em geral atualizem as suas cadernetas de vacinação. Durante dois dias, a comunidade acadêmica da UFIP de Picos e população em geral vão poder se vacinar com cinco tipos diferentes de imunizantes e assim completar o esquema vacinal. Trata-se do movimento Imuniza UFIP, que acontece no laboratório de habilidades 2, no campus Elvídeo Nunes. Essa campanha a gente organizou a partir de uma solicitação do nosso diretor, professor Juscelino, para que a gente pudesse melhorar o acesso da comunidade acadêmica à vacinação e, consequentemente, também melhorar a cobertura vacinal. As vacinas que a gente está disponibilizando aqui são para proteger contra difteria, tétano, sarampo, cachumbo e rubeula, hepatite B, influenza, que é da gripe e o reforço da covid bivalente. A professora Valéria e a recém-formada na UFIP, Sandrine, aproveitaram o momento para colocar as vacinas em dia. Aproveitar a oportunidade que a UFIP, o curso de enfermagem, está nos proporcionando para atualizar o nosso esquema vacinal e é muito importante que a gente esteja com as vacinas em dia, porque vacinas salvam vidas. Foi pelo portal da UFIP mesmo e também nos grupos que eu também estou, da Federal. Aí mandaram o vídeo, eu compartilhei, lembrei e vi. Estava faltando a dose de reforço da covid e eu vim tomar. Aí agora eu vou tomar também a tríplice da viral, tríplice viral. De acordo com Sandrine, se vacinar também é proteger o outro. A gente viveu muito isso durante a pandemia, né, de que muita gente não queria tomar, essas coisas. Só que, enfim, você vive em sociedade e você tem que agir de acordo, né. Então a vacinação é extremamente importante. Desde que a gente nasce, a gente já nasce levando vacina e por que parar agora, né. A gente tem que sempre estar saudável e não perpetuar as doenças que aparecem. E eu aproveitei para me vacinar, manter ali a carteira completa com a vacina da hepatite B e a do tétano. Então, você que está assistindo essa reportagem, pode sim vir se vacinar na UFIP. Estamos iniciando às 8 horas da manhã e vamos até às 19 horas da noite. Todo mundo que compõe a comunidade UFIPiana, que envolve tanto alunos, professores, como os servidores, como os funcionários terceirizados, podem estar procurando serviço para a gente fazer a avaliação do cartão de vacinação e de acordo com a situação vacinal, a gente vê o que precisa ser vacinado.